O Bombando na Rede está no ar! Hoje vamos mostrar a performance do mímico de rua mais conhecido do mundo, Karkocha! Karkocha é o personagem do artista chileno Gerardo Castro. Mimo, como é carinhosamente chamado em seu país, revelou certa vez em uma entrevista que se pudesse faria o mundo inteiro sorrir. E não é que ele vem se dedicando a isso mesmo? Karkocha já se apresentou na Itália, em Dubai nos Emirados Árabes, na Índia, na França e tantos outros países mundo afora. É praticamente impossível não parar para assistir a sua apresentação. O arlequim parece ter saído de um conto infantil. Com o nariz negro, roupas coloridas e um apito entre os dentes, ele não perdoa ninguém. Em Barcelona, ele se passa por uma criança mimada, com direito a se jogar no chão e fazer birra. Dá só uma olhadinha. Aqui, os rapazes musculosos são vítimas do palhaço. A trilha sonora, Missão Impossível. Mas Karkocha também passa por maus bocados, viu? Na Alemanha, policiais foram interrogá-lo e queriam que ele parasse a apresentação. Algo que a plateia não aceitou bem. Depois, a manifestação popular Karkocha continuou. E dessa vez ele queria dar uma de fotógrafo. Dá só uma olhadinha. Ele se posiciona, nada paciente, reclama das pessoas que passam na frente da câmera. Pede para todo mundo se juntar e acaba não fazendo a foto. O palhaço de rua é sem dúvida uma celebridade. Onde ele se apresenta, fica desse jeito, lotado. Esperamos que você possa encontrar e se divertir com o Karkocha. Seja aqui no Brasil ou no exterior. Porque rir ainda é o melhor negócio. E aí E aí E aí E aí E aí